Dia de sessão também é dia de tribuna livre. Recebemos na sessão ordinária desta terça-feira, 1º de agosto, a senhora Maria Helena Freire, supervisora da Central de Doações da Associação de Amigos da Criança de Mato Grosso, que usou a sua fala para pedir auxílio dos vereadores e servidores da casa. Alcançar os servidores da Câmara Municipal de Cuiabá para lançar a proposta de servidor solidário através de consignada em folha de pagamento, ou seja, desconto em folha. Vocês recebem doações, não só esse desconto em folha. Quem está assistindo pode doar de que forma? Pode doar via Pixi, tem uma chave já específica da própria Central de Doações, pode doar via transferência de conta corrente do Banco do Brasil, pode doar via Carnê, que também a gente gera boletos que você pode se programar durante todo o ano e ter um coração pronto para doar. A senhora pode nos contar um pouco sobre a associação, como que funciona, quem ela alcança? A Casa de Apoio é uma instituição filantrópica que já existe há 24 anos, dando suporte à criança em tratamento contra o câncer. Ela alcança todo o município do nosso interior, não é só Cuiabá e Varzagrande, inclusive países vizinhos, áreas indígenas, que vêm desses locais precisando de apoio e suporte e não tem onde hospedar, não tem onde ficar. A Casa de Apoio dá todo esse apoio, hospeda com seis refeições diárias, com transporte, com medicamento, exame, tudo o que essa criança e também essa família precisar. Inclusive, a gente também dá apoio de média de 120 cestas básicas para as famílias que não precisam estar na casa, que estão em Cuiabá e Varzagrande, que a gente todos os meses tem esse apoio com cesta básica, dando todo o suporte para essas famílias. O vereador que a convidou, Cássio Coelho, agradeceu em plenário a presença da Supervisora, Sonora Cássio Coelho. Queremos agradecer aqui a presença da Dona Maria Helena, esse esplanouio de coração e alma como compromisso que tem com esse grande projeto, presidente. Eu fiz esse convite para estar aqui conosco na Tribuna Livre, para informar a sociedade cuiabana. É um projeto que já está aí desde 1999, mas poucas pessoas têm acesso e sabem ainda da importância e atinge 600 famílias. Eu perdi familiares já por essa doença, já sei como ela é muito agressiva, precisa de um tratamento especial. E eu convidei a Dona Maria na oportunidade de estar aqui, expressar esse trabalho que vem fazendo há muitos anos, vem beneficiando. Eu não sei se a senhora tem controle de quantas famílias já foram atendidas, Vidal, no decorrer, desde 1999. Eu não sei se a senhora tem esses dados, porque seria importante também a senhora ter expressado aqui para nós, para a gente ter uma dimensão do trabalho que vocês fazem, da importância que é esse trabalho. E com certeza atende todo o Estado de Mato Grosso. Nós temos aí cidade que está com quase 1.380 km de distância da capital. A gente sabe da dificuldade que é para essas pessoas transportarem. e esse trabalho que vocês vêm realizando aí, com certeza deve ter atingido praticamente 100% dos municípios de Mato Grosso. Eu também não sei se a senhora tem essa informação, e que se a senhora tiver, ou tiver a oportunidade de uma outra tribuna, tiver como trazer essas informações, até para, não só como Cuiabá, como a senhora está falando aqui, como a Assembleia Legislativa, que possa a Assembleia Legislativa, através dos nossos deputados, não só aqui da Baixada Cuiabana, como todos os 24 deputados, dar prioridade também para esse trabalho, que eu tenho certeza absoluta que todos os deputados que estão lá, eles têm uma residência, e têm um município que eles estão presentes. E com certeza esse município foi atendido por esse grande projeto. Então, eu quero agradecer a senhora, e que Deus continua dando para a senhora saúde. Porque quem tem saúde tem tudo. precisamos de saúde, para a gente prosseguir em frente. Que as outras coisas Deus acrescentará nas nossas vidas.